PINCELADAS DE ARTE PINCELADAS DE ARTE Distribuição Sinapse Peter Bruegel é uma criatura estranha do Renascimento holandês. Enquanto toda a Europa olhava para a Itália e reverenciava a beleza clássica, ele preferia as imagens populares e o realismo sem idealizações. Em seu quadro, Provérbios Flamengos, ele fez uma coisa que nunca se havia feito. Criou um imenso cenário e ali representou simultaneamente mais de 100 provérbios. Mesmo que não os agrupasse por temas, para saber o significado de cada provérbio, não precisa pensar muito. Ou tratam de uma estupidez, ou de uma imoralidade, ou de algum feito absurdo. As mulheres não são representadas de modo positivo. A mulher falsa leva fogo em uma das mãos e água na outra. A teimosa consegue amarrar o próprio diabo a uma almofada. A mulher que engana o marido lhe põe uma capa para que ele não veja a realidade. O azul da capa é a cor simbólica da mentira. Não se salva nenhuma. Mas vendo o restante do quadro, nós temos certeza de que Bruegel não tinha apenas as mulheres na mira. Ironicamente, ele era conhecido como Bruegel o camponês porque sempre pintava camponeses. Mas ele não era camponês e nem gostava dos camponeses. Ao contrário, ele era um homem da cidade. E naquela época, os homens da cidade consideravam que as pessoas do campo eram, educadamente falando, simples. Por isso, sempre serviam de exemplo quando se queria tratar da estupidez humana. E neste quadro, há estúpidos por todas as partes. O negligente que tampa o poço só depois que um novilho se afogou nele. O avarento que não pode pegar nenhum pão. Um invejoso que se ofende porque o sol brilha na água. Um oportunista que se aquece com o fogo que queima a casa do vizinho. A estética de Bruegel se baseava na cultura dos pobres e dos analfabetos. Isto é, na sabedoria popular, que dói porque sempre acerta. Seguindo os provérbios, é fácil saber quais eram as coisas que importavam às pessoas. A comida, os animais, as posses materiais e, principalmente, um tema bem cotidiano. Como fazer as necessidades e onde fazê-las. Assim, os que defecam no mesmo buraco são companheiros inseparáveis. No entanto, quem defeca junto à forca não teme nem respeita nada. O que defeca no mundo, em geral, significa que o menospreza. E o que urina na lua é o que pede coisas impossíveis. Mas também tem quem siga cegamente o ditado de que urinar sobre o fogo é bom. E que a escatologia não nos desvide temas mais sérios, porque Bruegel também procura ajuda na Bíblia. São Mateus escreveu sobre quem joga margaridas aos porcos. Quer dizer, sobre quem dá coisas de valor a quem não pode apreciá-las. Olhe a expressão desse personagem quando vê que os porcos não agradecem as margaridas. Apesar da religião não ser, de fato, o seu tema preferido, Bruegel seguiu tratando esse tema em outras partes do quadro. Quem se confessa com o diabo entrega seus segredos ao inimigo. Quem põe velas ao diabo não é mais do que um adulador. Aquele que quer enganar às vezes se disfarça de beato. Este outro globo terrestre também sofreu em mãos de Bruegel. Quem faz gerar o globo terrestre sobre o seu dedo obriga a todos a dançar conforme a sua música. Aquele que está disposto a fazer qualquer coisa para conseguir o que quer, acaba se arrastando pelo mundo. No final, todo o quadro fica resumido em cinco palavras. É o mundo ao contrário. E saibam que o mundo ao contrário também foi o título deste quadro. O outro globo terrestre é iluminado por outro grande globo, o Sol, que segundo o ditado universal, tudo faz brilhar. Obrigada, Bruegel, por estas pinceladas de arte. E já sabem, vocês têm um encontro com Provérbios Flamengos na Gemau de Gallery no Museu Stadlisch de Berlim. Versão brasileira, Alcateia. Legenda Adriana Zanotto